eu sou o vlad oliver veja o que eu tô fazendo neste neste pose aqui eu vim aqui como eu expliquei a vocês e gerei uma uma nova pose sair do anime edit é de pose chamei ela de upper lead e tô aqui fazendo no branches um um inflat ok uma coisa bem sutil bem suave lembre-se que a gente sempre tem que olhar ok a gente está fazendo as coisas certas aqui mas é possível você vir aqui vejam não com este aqui com este oito não é com esse oito não também não é eu tô misturando pesos desculpem isso aqui tá errado é isso aqui é eu não estou colocando pesos eu tô fazendo é tô modificando aqui a estrutura da nossa bonequinha aqui para criar uma pose para ela veja tá um pouco exagerado aqui eu preciso ter em mente que os meus exageros aqui eu devo devo contê-los ok mas é mais ou menos isso aqui é uma pose de olho inchado ok feito isto uma das coisas que eu posso fazer é o seguinte mesmo é agora este olhinho aqui tá mais inchado que esse aqui que eu vou fazer veja eu posso dar um aqui um copy ok e posso dar um aqui um paste ok e isso aqui eu vou chamar de r r só r o permite ok e aqui o que que eu vou fazer veja eu vou dar um flip x flip x e isto garante que veja ou com o upper lead e o lower lead as duas veja ela ela fica inchadinha ok muito bem por enquanto eu não quero nenhuma das duas nem esta nem o upper lead que eu vou fazer uma das duas coisas que eu estou criando na região do olho ok elas também possam ser utilizadas naqueles controladores lá de cima ok vocês se lembrarem da bagunça toda que eu fiz qual é a ideia aqui a ideia agora eu tenho é eu quero quando a minha bonequinha ela tiver no sem aqui no meu control blink ok então vamos vamos tentar fazer pra gente completar isso aqui veja só que é tudo tão difícil de lembrar ok é tão difícil que é que é capaz da gente fazer besteira ok isso é normal e porque nós estamos muito longe de uma certa lógica ok vou dar um anime aqui é então eu clico aqui ok é vou vou acreditar aqui e aqui é o meu o upper lead aqui tuff que que nós vamos fazer control outro range mapper esse range mapper é de 0 a 100 eu vou colocar de 0 a 100 eu vou colocar de 0 a 100 eu nunca sei eu vou fazer o seguinte eu vou dar um delete nisso aqui eu vou chamar um new node expresso é calculate range mapper porque eu quero um mapa zerado aqui para mim tentar entender então de input ele é de menos 100 não ele é de menos 100 a 100 né menos 100 e aqui e aqui é de 0 a 100 vamos ver se vamos ver se funciona ok eu tô chutando e eu espero que esse chute ajude a como vocês viram não deu certo é de 0 a 01 opa vamos ver se isso funciona aqui assim acho que de 0 a 01 é acredito que sim vejam a eu tô conseguindo corrigir o olho um pouco melhor ok vejam o importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte vamos fazer a mesma coisa do outro lado ou seja é o que é isso aqui dois cliques nisso aqui ok o que que eu preciso trazer eu preciso trazer vamos ver é este meu pose morphe aqui puf ok e qual é a pose pose é essa aqui é a área por lead ok meu range meta vamos lá meu nome expresso calculate range mapper coloca aqui e aqui o range mapper é uma espécie de um multiplicador ou seja ele ele é uma continha de vezes aqui que dá qual é a grandeza que você tá trabalhando é de menos 100 ao 100 é e eu tenho não menos 100 ao 100 isso aqui é zero isso aqui é um eu acho que é isso e vamos lá vamos ver se aqui e aqui e aqui e aqui caracter caracter comand reset psa no outro do outro lado o caracter comando reset psa agora eu tenho os dois e vamos avaliar se é isso ok é muito bem eu acho que isso aqui agora termina ok ela tá ficando o olho ok ela tá controle ela tem controle de 5 controle de 5 e 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 ela tem controle de olho para olhar para um lado e para o outro mais contra o outro lado e a um outro lado e principalmente o olho um dois curioso e aqui ela tem aerocat de livre um mais diferente tipo de interpretação para ver uma relação comiverem um maições e é uma relação que é muito diferente e na localização こちら que é isso aqui Kerry comat querendo a gente fazer alguma coisa peça até comando e se apesar aqui e esse falta o último aqui que são os controles de olhos a gente ainda não não colocou contra o mais carácter comando e sete essa muito bem é ela está com esse olhar zinho meio de sono porque não é na posição o blink ele não está acertado nessa posição zero aqui ok então olhar ela tem que vir nessa posição um pouco mais para baixo aqui mas tudo bem como eu expliquei para vocês isso aqui é tudo ajustável naqueles valores que a gente apresentou o que interessa aqui agora veja nós temos cabelo nós temos movimento mas temos tudo feitinho ok é boca abre por sinal cadê o o boca abre a boca abre aqui ele tá boca abre aqui hahaha é isso contra o z muito bem a próxima próxima etapa que nós vamos fazer a última ok nós vamos mostrar como esse modelo o pronto a ele pode ser como esse contra o sim que aqui ele pode ser usado efetivamente para sincronizar com uma fala ok e é isso por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo atriz está falando e é isso aí no próximo vídeo atriz está falando e e Tchau.